Parece que eu sabia Eu nunca pensei que em mim eu tanto amei Fosse assim me destrezar Mas o mundo é grande Vou nem sei pra onde Alguém há de me amar E aqui terminamos Só resta agora um até o final Se amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Pois logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me destrezar Mas o mundo é grande Vou nem sei pra onde Alguém há de me amar E aqui terminamos Só resta agora um até o final Se amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Se amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal O que foi o meu mal E aí O que foi o meu mal E aqui terminamos, só resta agora o aderço final De amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal De amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal De amar demais, ser um bom rapaz A verdadeira, ser um bom rapaz, foi o meu mal Abertura